Vem cá jogar! Eu sou a Ká e nosso jogo de hoje chama-se Produto. O jogo Produto foi criado em 2013 por três designers, Nick Bentley, João Pedro Neto e Bill Taylor. E foi publicado em Portugal pela Ludo Science. Este jogo faz parte do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos de Portugal. É um jogo para dois jogadores com idade acima de oito anos e tem uma duração de uns 30 minutinhos. Vamos conhecer os componentes do jogo. O tabuleiro é formado por pequenos hexágonos, colocados de maneira que formam um grande hexágono. Para construir este tabuleiro, precisaremos de 61 mini hexágonos. Note que as laterais do hexágono grande são formadas por cinco mini hexágonos. Temos, então, uma fileira com cinco, esta outra com seis, com sete, com oito. A fileira central tem nove e depois diminui. Oito, sete, seis e cinco. Veja que bela simetria, pois não importa por onde se comece, teremos cinco, seis, sete, oito, nove, oito, sete, seis e cinco. Cuja soma é 61, conforme eu já havia dito. Meu tabuleiro foi feito todinho em EVA. Essa parte da base com quatro milímetros, uma outra de dois milímetros e os hexágonos que eu cortei também em dois milímetros. Fiz uma gracinha escrevendo o nome do jogo aqui e também o nome do meu canal. Eu adorei o resultado. Achei que ele ficou bem charmoso. Conta aí nos comentários se você também gostou do meu tabuleiro. E para as peças? Vamos precisar 45 peças de uma cor e 45 de outra. Eu estou usando estas estrelinhas, que geralmente são usadas para fazer pulseirinhas infantis. Eu as comprei em uma casa que vende material para bijuteria. Mas você pode usar, por exemplo, feijão preto e feijão carioca, ou milho e grão de bico. Temos muitas coisas em casa que podem se transformar em peças de jogo, basta soltarmos a imaginação. Vamos agora conhecer as regras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, pois trago novidades toda semana. E tenho certeza que você não vai querer ficar fora dessa. Este jogo é para dois jogadores, então cada um ficará com uma cor de peça. Para iniciar o jogo, o dono da cor escura começa. No meu caso, vamos considerar o amarelo como cor escura, tá? Quem começa deve colocar uma peça de qualquer cor em uma casa vazia do tabuleiro. Por exemplo, as jogadas são alternadas e a partir da segunda jogada, na sua vez, o jogador deve colocar duas peças de qualquer cor, sempre em casas vazias do tabuleiro. Dependendo da estratégia daquele momento do jogo, o jogador pode colocar duas peças da sua cor. Ou então, é a vez desse, colocar duas peças do adversário. Desde esse agora. Ou então, colocar uma de cada. Note que conforme as peças vão sendo colocadas, elas vão formando grupos. E devemos entender como grupo um conjunto de peças conectadas. Por exemplo, temos um grupo de peças amarelas aqui, com seis peças. Um outro aqui com duas. No azul, temos este grupo com cinco peças. E este com três. Será a partir desses grupos que chegaremos ao produto. Vamos primeiro ver como o jogo termina. E depois, voltamos para analisar algumas jogadas. O jogo acaba quando todo o tabuleiro estiver preenchido. Ou seja, após 31 jogadas. E qual é o objetivo desse jogo? Bom, não é à toa que este jogo se chama produto. Quando o tabuleiro estiver totalmente preenchido, vamos contar o número de peças dos dois maiores grupos de cada jogador. Multiplicamos esses números, obtendo seu produto. E quem tiver o maior produto, ganha. Dessa forma aqui, ó. Vamos primeiro olhar os azuis. Quais são os grupos? Ele tem aqui um grupo de cinco peças. Esse aqui só de dois. Este de cinco. E este aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze já tá um grupo bem grande. Vamos olhar este. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui, neste final de jogo, o azul tem um grupo bem grande, com doze peças. E o seu segundo maior grupo é este outro de dez. Doze vezes dez, cento e vinte. Então, o produto do azul é cento e vinte. Vamos olhar o amarelo. Vamos começar aqui pelo seu maior grupo. É este, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis peças. Vamos identificar o segundo maior grupo agora. Tem este aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Este outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o amarelo tem um de dezesseis e um de seis. Dezesseis vezes seis é igual a noventa e seis. Então, o produto do amarelo é noventa e seis. E o do azul foi cento e vinte. Neste exemplo, o azul ganha do amarelo de cento e vinte a noventa e seis. Ah, e se por acaso houver empate no produto dos dois jogadores, vai ganhar quem tiver menos peças de sua cor em todo o tabuleiro. E também, se acontecer das peças de uma das cores tiver formado apenas um grupo bem grande no tabuleiro, o seu produto será zero, pois seu segundo grupo é zero. E todo número vezes zero é igual a zero. Agora que você já viu como o jogo termina e o que deve acontecer para ganhar o jogo, vamos voltar e analisar algumas jogadas. Vamos ver algumas jogadinhas aqui. O amarelo começa, ele coloca uma peça só. Primeiro que começa só uma. Agora, o azul. Ele pode colocar duas peças e não importa a cor. Ele vai colocar duas do próprio azul, grudadinho aqui no amarelo. O amarelo vai tentar começar um outro grupo aqui neste cantinho. O azul vai, por enquanto, fortalecer este aqui. O amarelo vai colocar dois amarelos aqui. Olha o que está acontecendo. Três vezes dois. O amarelo está com seis pontos e o azul, zero. Ele só tem um grupo. O azul está ficando preocupado e vai criar um outro grupo aqui. Meio que bloqueando o amarelo. Então, por enquanto, o azul tem quatro vezes dois, oito. E o amarelo, três vezes dois, seis. E o amarelo vai colocar duas peças aqui. Então, já está com três vezes quatro, doze. E o azul, dois vezes quatro, oito. O que o azul vai fazer? Vai tentar aumentar esse seu bloco. Então, agora está quatro vezes quatro, dezesseis. Três vezes quatro, doze. Agora, é a vez do amarelo. Ao invés de ele aumentar seus grupos, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar dois azuis. Ele pode usar as peças do adversário. E vai juntar o azul num grupo só. Com isso, o que aconteceu? O azul tem só um grupo. Então, ele está com zero de pontuação. E o amarelo continua com três vezes quatro, doze. Agora, é a vez do azul. E ele tem que começar um outro grupo. Ele vai tentar neste cantinho. O amarelo vai aumentar seu grupo aqui. E o azul vai aumentar seu grupo aqui. Só que o amarelo, novamente, vai juntar o azul. A vez do amarelo, ele escolhe dois azuis. E, novamente, deixa o azul com um único grupo. A vez do azul, ele vai tentar um novo grupo aqui. O amarelo vai aumentar seu grupo. O azul vai tentar impedir do amarelo juntar tudo. Então, o que ele vai fazer? A barreira aqui, pro amarelo não juntar esse azul. Então, como tá a situação agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pro amarelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seis vezes sete, quarenta e dois. E o azul? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vezes dois, trinta e dois. Essas foram as primeiras jogadas pra você entender como funciona. Então, ao mesmo tempo que você tem que aumentar seu grupo para ter o maior produto, você tem que impedir seu adversário de aumentar o produto dele e, se possível, juntar todas as peças para que ele zere no final do jogo. Esse jogo é sensacional. Se você estiver sem tempo, sem paciência, ou se tiver que confeccionar uma grande quantidade de tabuleiros, você pode optar pela impressão. Vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar o arquivo com a imagem do tabuleiro. E uma boa opção é plastificar com contact a folha impressa. Pois assim, você poderá jogar usando canetas hidrográficas de duas cores diferentes. E depois do jogo acabar, é só passar um paninho para limpar o tabuleiro e começar uma nova partida. Vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, tá? E minha sugestão é que você clique nesta playlist e conheça outros jogos incríveis confeccionados de forma artesanal. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e cuide das pessoas que lhe querem bem.